O que é o Melhor do Mundo X? O episódio é o número 51, que é uma boa ideia. Nós não podemos fazer propaganda aqui da boa ideia, mas é uma boa ideia. Então, o número 51, a gente está começando quase fazendo um ano aqui. Nos próximos dias, a gente vai fazer um ano de programa. E é um prazer estar com vocês de novo. Como sempre, se vocês quiserem participar dessa gravação ao vivo, utilizem o chat para interagir conosco e com as nossas convidadas que já estão aqui do meu lado e que vão hoje trazer o tema feminino e o sagrado para nós, nossas duas palestrantes aqui do TEDx da Luz, no ano passado. Certo? Porque o TEDx da Luz teve uma edição esse ano já também. Já. A Mariana promoveu. Eu estou aqui com a Cris, que está aqui do meu lado. Tudo bom, Cris? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Maria Cristina. Nós estamos nessa discussão aqui. Exatamente. Mas, Marina, você aboliu. Maria eu aboliu. E nós vamos chamar você de Cris mesmo. Certíssimo. É bom ter você aqui. A Cris é psicóloga, psicoterapeuta, orientadora de círculo de mulheres. E vai bater um papo e, óbvio, o palestrante do TEDx da Luz, no ano passado. Aliás, a apresentação delas está no site, no YouTube. Está aqui, ó. Se vocês quiserem conferir. E também aqui está a Bia conosco. Eu estava falando para ela que Beatriz é Bia. Para mim é Bia e vai ser Bia. Não tem jeito. Não tem como te chamar de Beatriz. Eu tenho uma filha chamada Beatriz. Não vai ter como. Tudo bem? Beatriz é Bia mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer em ter vocês aqui. Obrigada. Eu queria começar esse nosso bate-papo. Você é arquiteta, está dedicada também às áreas de mitologia, literatura. Eu queria que vocês falassem um pouco antes de qualquer coisa da atividade de vocês. O que vocês fazem hoje. Qual é o dia a dia de trabalho profissional de vocês? E como é que vocês chegaram nessa temática que vocês levaram até o TED no último ano? Bom, eu sou arquiteta, já estou na área há muito tempo. Nesses últimos tempos me dedicando mais à parte de comunicação visual. Ainda trabalho, mas estou para me aposentar já. Mas faz uns 10 anos eu descobri Joseph Campbell e o mito. E começou uma paixão que dura até hoje e aumenta, na verdade. E a partir do Joseph Campbell eu comecei a entrar nessa mais fundo e mais fundo em mitologia. Fui estudando, fazendo grupo de estudo com a Cris, inclusive em outros lugares. E a coisa foi tornando um rumo que cada vez mais eu fui me encantando. Daí comecei a estudar Jung também. Então agora eu estou meio que fazendo... E a parte disso também sempre gostei muito de literatura. Eu amo ler. Então também tem alguma coisa nessa parte de literatura. Então está assim uma virada. A experiência do TEDx te projeta para mais palestras? Porque nós estávamos falando de perfil junguiano aqui, antes de começar o programa. E você se declarou aqui introvertida. Sim. E como é que é subir num palco do TEDx ou de um palco e botar para fora o que você colocou lá? Então, você sabe que, como arquiteto, eu, claro, já tinha apresentado projetos várias vezes em público. Mas eu nunca tinha falado em público sem ser defendendo algum projeto, alguma coisa. Então a primeira vez que eu fui falar foi quando a gente lançou o livro. Em 2010, o primeiro livro, e no auditório da... Cultura. Da Cultura. Livraria Cultura, aqui em São Paulo. Isso. E estava uma plateia cheia e eu subi lá. Uma hora que eu comecei a falar, eu amei cada minuto. Adorei. Porque o assunto é apaixonante. As pessoas que estavam lá super bacanas. Eu adoro essa coisa que eu estou fazendo. Então, assim, as pessoas confundem introvertido com tímido. É verdade. E não é a mesma coisa. É verdade. Introvertido é, em grosso modo, assim, bem por alto, é uma pessoa que dá mais atenção ao mundo interno do que ao externo. Então é o foco de um... Você energiza por dentro, né? É. Vai buscar energia por dentro. Então é mais por aí. Mas eu estou adorando essa... Genial. Interagir e tudo mais. Que legal. E você, Cris? Conta pra gente. Então, eu sou psicóloga, né? Trabalhei por bastante tempo em grandes empresas. Eu trabalhei em recursos humanos e... Até que eu dei uma grande virada na vida e entrei como psicoterapeuta. Eu tenho uma linha yunguiana. Trabalho também com o círculo de mulheres. Foi junto com essa mudança, né? De trabalho de empresa pra... Pra um homem como eu. O que é um círculo de mulheres? O círculo de mulheres é um grupo de mulheres que se reúne em círculo. Isso é importante. Não é só metafórico, é literal. E em torno de algum assunto que pode ser o mais variado possível. Mas a ideia do círculo é achar uma maneira de ser mulher fora desse mundo patriarcal que só tem 6 mil anos. Então, a pergunta é assim, o que é ser mulher fora de uma cultura patriarcal? A gente não sabe. E só vamos descobrir isso juntas. Então, esse... Eu já acordei em vários círculos. Na verdade, eu e a Bia, a gente participa de um que a gente criou há 6 anos. E isso traz muitos frutos. Enfim, então... Como junguiana, como psicóloga, também a questão da mitologia é uma... O campo eu conheci na faculdade, né? Mas, depois dessa mudança da minha vida, eu me aprofundei mais. E aí a gente se conheceu... Na verdade, nós nos conhecemos com uma aula de dança. Ah, é? É. Dança expressiva com a Ana Figueiredo, que é uma aula de dança que muitas vezes não tem dança. A gente só conversa. É uma coisa bem... Diferente. Bem diferente. E aí a gente descobriu que nós tínhamos... Nós éramos... A gente já tinha mais de 50 anos quando a gente se conheceu. Mas a gente virou amiga de infância. É, que legal. Teve uma empatia total. Não, porque a gente descobriu que a gente teve a mesma infância imaginativa. A gente leu as mesmas coisas. Isso é legal. Assim, as duas queríamos ter o vestido do príncipe das águas claras, no sítio do pica-pau amarelo. E aí foi. Então, eu acho que a gente ter um mundo imaginativo em comum dá uma... Infantil, né? Dá uma... Uma identidade que é muito forte, muito importante. Então, foi por aí o nosso começo de relacionamento. Isso foi quanto tempo atrás? Comecinho de 2004. Comecinho de 2004. Como é que vocês definem os desafios do feminino hoje? Tem uma discussão ampla sobre feminino, masculino. A gente mesmo aqui promoveu outro dia uma conversa sobre isso, numa série que a gente desenvolve aqui na área de desenvolvimento humano. Viveram aqui o Marcelo Cardoso e o Adelmar, que são marido e mulher, conversando um pouco sobre essa história. Foi muito legal. Agora, existe um debate enorme sobre isso. Existe um debate enorme sobre um mundo mais patriarcal, historicamente. Como é que vocês definem os desafios hoje do feminino? E até do masculino, talvez, né? Porque eu acho que se impõem vários desafios para um mundo em mudança total, né? Dá para a gente trazer um pouco essa perspectiva? Olha, a gente tem pensado um pouco, para começar a falar, nessa parte um pouco mais mitológica. porque a gente sente que há uma mudança mesmo de perspectiva mitológica. Os mitos estão se movendo hoje. Aquilo que sustentava o mundo como a gente conhecia foi muito alterado na década de 60. E essa modificação continua dando fruto até hoje e expandindo. E isso traz a reboque esse papel do masculino e do feminino. Década de 60, por causa da força? A década de 60 revolucionou completamente o mundo em termos de relações interpessoais, inclusive. Tudo aquilo que era rígido, duro, de repente, se soltou e se soltou de uma forma bastante forte. E uma das coisas típicas do patriarcado, né? Porque o patriarcado não é uma questão de homem e de mulher, mas uma questão de estrutura hierárquica, né? De poder. Então, é pais mandando em filhos e homens e mulheres. Pais e filhos, a década de 60 deu uma quebrada grande. E o feminismo também foi grande. Então, assim, são dois pilares do patriarcado que foram abalados. E não pararam mais depois disso. Tem reações, né? Tem. Fortes reações, especialmente no mundo árabe, né? Ah, verdade. Tem uma reação forte do mundo. Tem uma parte do mundo que tenta sustentar isso de uma forma que está muito arraigada, né? De uma forma violenta. Violenta, né? Porque, às vezes, quando vem a mudança, as pessoas podem reagir excessivamente, né? Inclusive, em termos maiores, assim. E hoje, eu acho que a gente está com essa sensação forte de que o próprio ser mulher no mundo e ser homem é uma questão nova dentro, que está para ser inventada, reinventada, revista. E aí, o pessoal, às vezes, pergunta para a gente, ah, vocês são contra homens? Porque, de maneira nenhuma, não é por aí. Pelo contrário, o que a gente está sentindo que é um caminho bacana é uma interação dos dois princípios, do princípio feminino e do princípio masculino. O que significa, para começar, esses círculos de mulheres, círculos de homens, ou seja, as hierarquias não terem um papel relevante, tão relevante no mundo. Os julgamentos é uma maneira mais, talvez, que o próprio TED é um exemplo, uma maneira mais aberta, mais fraterna, mais comunitária, né? De dar voz à diversidade. Mais inclusiva, né? Sim. Inclusiva. Inclusiva é uma palavra forte e exata para isso. E a coisa do círculo é interessante, porque, para você fazer círculo, a relação é igualitária, né? Claro. Porque o centro... Não tem centro. O centro é lá. O centro é lá. E você olha todo mundo. Claro. Então, essa coisa de você poder olhar todos em termos concretos é uma coisa... É engraçando, porque é uma estrutura espacial, né? Em que a gente senta, mas que traz um outro jeito de se relacionar. É muito interessante. É como se fosse, naquele momento, aquele espaço, tivesse essa dimensão sagrada, sabe? Acontece coisas ali que você não suspeita. Você não imagina. Antes da gente falar o que acontece ali, porque eu vou querer entrar nesse assunto, eu queria tentar tirar de vocês o que vocês acham que sustenta tanto ainda esse modelo mais patriarcal. Você fala de círculo, né? Quando você fala de círculo de mulheres, o que vem na minha cabeça é toda uma história de formação educacional, que é uma coisa secular, que apesar das revoluções todas que vêm acontecendo, das quebras de paradigma, a gente continua educando um pouco as pessoas. Parece que ainda de uma forma muito... Aí você fala de círculo, eu lembro do formato de uma escola, né? Que de círculo não tem nada, né? Tem um processo bem hierárquico ali, né? Um palanque, alguém na frente, todo mundo a observar, pouca interação, as pessoas não se veem. Onde é que estão as âncoras disso, será? E é um processo competitivo, né? Competitivo, é verdade. Agora as crianças vão fazer vestibular. É verdade. Existe uma coisa, sabe? Existe toda uma pressão muito cedo. E as pessoas mesmo, às vezes, tendem a tomar esse rumo. Até que chega uma hora que a coisa balança. Balança mesmo, porque não é uma maneira boa de viver. Natural, né? Natural de viver. E aí se procura o oposto. Então, é aí que entra. Eu acho que uma das grandes âncoras desse modelo persistir, e aí eu estou falando por causa até da minha experiência, é o mundo corporativo, né? As corporações são ultra-hierárquicas. Ultra-hierárquicas, altamente competitivas, erro zero, né? É o búsquedo, erro zero. Positividade máxima. Uma coisa de padronização ao máximo, para evitar qualquer tipo de desvio, de criatividade maior. Então, esse é o mundo, e assim, eu sinto na criação das crianças e dos jovens, uma coisa assim, puxando para o sucesso, sabe? Então, criancinhas de três anos, não, tem que pôr logo no inglês, porque senão lá na frente vai, não vai ser uma pessoa de sucesso. Antes de eu passei numa, perto da minha casa, tinha assim, coach for kids. Quase dá vontade de chorar, né? Dá ânsia de vômito, quase, né? Dá vontade de chorar. E, assim, eu lembro quando eu estudei, né? Você tinha, apesar da coisa hierárquica, eu também estudei no colégio super tradicional, mas tinha um prazer pelo conhecer, né? Hoje, não. O conhecimento é um instrumental para você chegar num vestibular, entrar numa boa faculdade, para você ganhar dinheiro lá na frente e ser um sucesso. Então, a vida se perde nisso, porque, assim, viver está presente, né? Se eu estou sempre fazendo uma coisa para eu chegar em algum lugar, eu estou ausente do meu presente, então eu estou ausente da vida. Claro, estou sempre buscando o próximo passo, né? O próximo passo. Nunca o presente. E isso é, assim, uma exacerbação do princípio masculino. Não é que o princípio em si seja ruim, o problema é a exacerbação sem a contrapartida do princípio feminino. Então, assim, é só na aquisição, é só na meta, é só no desempenho, só no buscar. Isso é bem o homem, né? O homem, o homem de hoje, o homem de sempre, talvez. Isso é um modelo muito forte na nossa cultura, mas que tende a dar uma confusão aí em algum momento. Porque não adianta a pessoa ter uma vida mega estressada e comer arroz integral, entendeu? A mudança tem que ser muito mais estrutural. Estrutural em termos de modo de olhar o mundo. É disso que a gente está falando. A gente está falando desse modo feminino de olhar o mundo, que é uma coisa um tanto mais menos focada, mais bagunçada. Não é apenas o círculo, a diversidade. É um pouco deixar o não controle invadir nossa vida. Antes que a síndrome do pânico chegue, porque o excesso de controle leva ao oposto. E chega rápido. É, o que você vê de... E eu trabalhei muito com executivos, né? E hoje eu trabalho em consultório de gente super bem-sucedida, de pessoas que trilharam esse caminho e que têm uma vida interior destroçada. Muita gente deprimida, muita gente precisando se medicar, uma falta de sentido. Então, assim, não está legal para ninguém, né? Nem para nós mulheres, nem para os homens. As mulheres parecem trilhando esse caminho também ou eu estou com a impressão errada? Também, também, também. Estão adotando um modelo falido, talvez, dos homens nesse caso. Ele é exacerbado. Não é que ele é errado em si, né? Não, é que você é educada. E é mulher. É o excesso. Porque também precisa ter meta, precisa ter foco, precisa ter logos. Tudo precisa. Só que não pode ser só isso. Claro. Você tem um espacinho para o mito, para a fantasia, para a poesia, para esse tipo de coisa, que tem tanto sentido. E para uma vida mais espontânea, né? Sabe, aproveita agora. Não fica pensando assim, não, vai ser bom quando eu chegar em... Vocês acham que tem gente que defende aqui radicalmente o fim do mundo daqui a pouco, sabe? Eu não vou aqui fazer tese, mas já sentaram aí na cadeira de vocês pessoas que, assim, põem data para essa coisa acontecer, né? E está cada vez mais nítido que a gente está passando por problemas que mostram que tem uma incógnita no futuro, se é que tem futuro, né? Para quem nasceu, viveu, falando de país do futuro, futuro, a geração do futuro, né? Hoje as pessoas olham e falam, bom, mas será que vai ter futuro? Vocês acham que essa questão de incógnita com relação ao futuro pressiona um pouco as pessoas a olharem o presente? Isso é positivo, será? Bom, vou falar assim, eu tendo a ser muito otimista. Eu não acho que vai acabar, eu acho que vai acabar esse mundo do jeito que a gente conhece. E, para mim, a queda das torres de Nova York me parece uma imagem muito forte desse mundo, desse jeito desmoronando, não dá mais. Eu estou falando de uma coisa em termos muito longos no tempo, mas eu não sei onde... Acho que é bom a gente não saber onde vai dar. Por que a gente tem que saber onde vai dar? Eu não acho que é o medo do futuro que faz a gente olhar o presente. Eu acho que, assim, a vida só acontece no presente. Isso não quer dizer que a gente não tenha que se planejar dentro do possível também. Porque você pode se planejar, vem a vida que... Desplaneja tudo. Desplaneja tudo. Eu acho que quem vive no presente não tem medo do futuro nem da morte. Agora, talvez, talvez, essa impressão de fim de mundo tenha a ver com isso que eu estava falando, que os mitos estão se movendo. Então, você vê, na Idade Média, sempre estava se falando, vai acabar o milênio, vai acabar. E tinha essa sensação de fim de mundo. Por quê? Porque havia uma mudança mitológica, havia uma mudança de mito que regia. Foi quando surgiu, por exemplo, as lendas do Graal. Em busca do Graal, os cavaleiros. Era o fim de uma era e o começo de outra. Agora, isso dá uma sensação de estar na beira do precipício. Mas, no fundo, talvez tenha uma ponte aí, uma ponte bacana. Agora, eu estou curioso para saber o que acontece nessas rodas. Eu, como um bom homem, conta para nós. Olha, não dá para contar o que acontece. O que eu posso dizer, porque, assim, acontece... Depende do tema que você está se tratando. Fala um pouco da dinâmica, Cris, para a gente. A dinâmica pode ser as mais variadas possíveis. A gente pode ter um... Por exemplo, eu fiz com uma outra amiga agora um grupo... Foram seis ou sete encontros de mulheres. Então, a gente trabalhou... A gente queria trabalhar o feminino mesmo. Então, nós começamos com as histórias das avós de cada uma. Até para... Avós maternas. Até para ver de onde vinha o nosso feminino. De onde vinha as histórias femininas ancestrais. Que legal. Então, cada homem... E, sim, tinha a mulher de 60, tinha a mulher de 30. Não importa. E cada uma trazendo as histórias das avós. Depois, as histórias das mães. Das nossas mães. E isso já dá um panorama... A gente trouxe foto e trocou. Isso já deu uma base de um feminino sendo construído no Brasil. Sabe? Foi muito legal. E o que acontece de muito forte nesse círculo de mulheres... É que você vai para um nível de profundidade, de intimidade, na troca. Que é muito raro acontecer. E tem uma aceitação. Quer dizer, o que aconteceu, aconteceu. Sabe? Tem um acolhimento. Mais que uma aceitação. Um acolhimento. Uma com as outras. Que faz um bem danado. Claro. Isso é muito curativo. Então, a gente estava construindo a história de cada uma de nós, mas também pegando esse fio da ancestralidade. Então, quando uma conta uma história tocante, difícil, bonita... Pode não ser a minha história, mas ela me toca. E ela me ajuda a entender a minha. Claro. Então, é uma coisa... E é interessante, porque isso é um movimento que está no mundo inteiro e os homens estão começando a fazer. Círculos de homens. É? É. Tem já um círculo de homens no Rio Grande do Sul. Dá para sentir qual é a grande diferença entre um círculo de mulheres e mulheres? Eu nunca estive num círculo de homens, então não sei. Não dá nem para vocês que são. Nós não sabemos. Ah, vocês devem saber. Vocês devem saber, mas não quero é falar. Pode arriscar, se quiser. Você pode ir num deles e ver o que acontece, depois contar para a gente. A Irassema está rindo lá embaixo, não é? A Irassema sempre põe sentada aqui para falar sobre esses temas, com essas mulheres inteligentes aqui. E fica rindo aí embaixo. É demais da conta. É o que me faltava. Onde é que entra a espiritualidade nesse contexto? A mulher tem mais presente espiritualidade do que o masculino? A gente não fala que nós temos mais ou menos qualquer coisa. Eu acho que a gente tem diferente. Então, assim, o que a gente sente... E quando a gente fala de espiritualidade sagrado, nós não estamos falando necessariamente na conotação religiosa. Claro. É aquilo que, na verdade, dá a sensação de transcendência. Uma das mulheres que a gente entrevistou no livro, por exemplo, consegue isso no palco. Ao ser atriz, ao atuar, que ela entra nessa conexão com o transcendente. Mas o que a gente sente de diferença entre homens e mulheres... E aí, tem homens que têm um jeito mais feminino, tem mulheres que têm um jeito mais masculino. Então, é que na mulher o sagrado está mais no cotidiano, no dia a dia. Pode ser naquele... Ao cuidar de um filho, ao ter uma admiração por alguma coisa da natureza. Enfim, é mais uma experiência pessoal do que uma coisa ligada a um dogma, a uma religião instituída. Mesmo que ela seja, por exemplo, católica, bem, uma religião instituída, é na prece que ela faz ali com o filho adormecido, muito mais do que na igreja, sabe? Então, tem essa conotação mais na vida. É menos abstrata. Então, o que a gente nota é que é uma espiritualidade menos abstrata. Então, ela tem uma definição de religião, que é o religare, que é aquele ligar o céu com a terra, né? Com a gente. E tem outra que é religere, que significa atenção cuidadosa a tudo o que acontece. E que é... Que fala bem da espiritualidade feminina, sabe? Na hora de fazer um bolo, na hora de... É o tempo todo, tem esse olhar um pouco mais profundo, porque não é muito abstrato. Será que é porque a mulher está muito mais próxima dela mesma, conectada com ela mesma, e os homens historicamente mais desconectados, mais conectados com o ambiente e outras coisas... Mas é natural, não é? O homem tem essa... Está ligado a propósito, desculpa, Bíblia, mas está ligado a propósito. A propósito, é. O próprio mitos masculinos, os homens têm uma função, um sentido mais para o exterior, não é? É o homem sempre, nas histórias de fada, que vai lá lutar com o lobo mau e salvar. E a mulher fica em casa com a... E essa imagem mítica, ela é muito forte. Ela não significa que a gente tem que ler diretamente, no sentido fundamentalista, não. Então, a mulher tem que ficar em casa, não é isso. É um sentido simbólico. Então, simbolicamente, a mulher está na casa, está no filho, está na pequena coisa. E é natural que seja assim. E acho também que, pelo fato do corpo feminino, a gente, a partir de uma certa idade, a gente sangra todo mês. Como diz a Rita Lee, somos um bicho esquisito. A gente sangra e não morre. E tem, depois a gente para de sangrar, a gente tem uma mulher que engravida, mulher que gesta, mulher que pare. Eu acho que tem uma ligação no corpo, com o corpo. E aí, com essa presença, porque o corpo é presente. O que é uma pena, que está se distanciando, no sentido de tornar o corpo uma máquina. Que não pode adoecer nunca, nem envelhecer nunca. Isso é um desligar terrível dessa coisa. Então, eu acho que essa ligação com o corpo faz a gente ser mais ligado à terra. Então, talvez a nossa própria espiritualidade tenha esse lado mais terreno, no sentido de mais próximo à vida mesmo, ao cotidiano. Esses dias eu estava assistindo, estava zapeando na televisão, como um bom homem, sem me conectar em nada, zapeando. Depois vocês explicam isso, mas enfim. E eu parei numa entrevista da Irene Ravache, que eu acho que foi na Globo News, no Multishow, sei lá, no GNT, um desses aí. E foi bárbara a entrevista, mas eu parei, porque ela estava falando exatamente isso. O repórter perguntou sobre envelhecimento e por que ela não fazia tratamentos plásticos, etc. Eu acho que ela está na novela, numa dessas novelas aí que começou agora. E ela fez uma definição fantástica sobre isso, explicando um pouco a naturalidade que ela achava, que ela queria se permitir viver isso, ela queria se permitir estar naquele momento assim, eventualmente para fazer algum papel que pudesse, e que ela tinha muito medo de se alterar, porque de repente viria um papel que precisaria dela naturalmente assim. Eu achei uma coisa tão esquisita no meio que a gente vive, né? Mas depois eu comecei a pensar e falei, gente, essa mulher realmente deve estar muito bem com ela mesma, porque ela fala isso com uma naturalidade tão grande, né? Mas ela está um pouco na contramão da sociedade, eu estou enganado. Completamente. Ela está falando, posso ser velha? Nossa, cara, que loucura, né? Ela falou isso mesmo. Isso é uma coisa fantástica, precisa ter coragem, é totalmente contramão. Mas deve dar uma paz de espírito absurdo, né? E acho que uma integridade também, não é? É uma revolução, mais que tudo, uma revolução. Podemos ser velhos, né? Podemos ter cabelo branco, rugas, essas coisas. Não precisa ter a eterna juventude, que é uma outra história que hoje é tão forte, né? E que não tem muito sentido. É, e tem uma coisa também desse princípio feminino no seu melhor, é o respeito aos ciclos. Claro. Todo ciclo é bacana. Quando me falam assim, ah, você tem um espírito jovem, dá vontade de matar. Eu digo, pô, eu estou trabalhando um tempão para ficar maduro, vai dizer que eu tenho espírito jovem. É uma batalha, né? O tempo todo para amadurecer. Como se ser jovem fosse uma qualidade assim. Não é ruim, nem bom. Claro. Então, é uma visão de uma vida plástica, né? E talvez carregue um pouco os paradigmas da longevidade, que era pouca, né? Eu acho que quando você entrava em determinada idade, a sua vida era muito limitada por tempo, por várias coisas, né? E que hoje está tão elástica, né? E que a gente continua mantendo esse paradigma e tenta aliviá-lo, né? A gente inventa nome para a terceira idade. Melhoridade de... Melhoridade é o ridículo. Melhoridade, né? É o ridículo. É o ridículo. É o ridículo. É querer mascarar uma realidade que não é nem melhor nem pior e que é a realidade. É outra, né? Outro dia eu estava pensando, eu estava assim, né? Eu estava com dor no pé, com dor na pele. Eu falei, ai, que droga, né? Como é um saco envelhecer, desculpe. Aí eu fiquei pensando nas coisas que eu consigo fazer hoje e que eu não conseguia porque eu não tinha recursos internos. Então, você fala, é tudo muito relativo. Mas, então, a gente tem que dar uma outra definição, né? E não... É como negar a morte, né? Assim, a pessoa está já em vida vegetativa, mas não os médicos estão... Prolongando. Prolongando uma vida que não é mais vida. Então, é uma negação do ciclo, né? Que também faz parte dessa cultura mais plastificada. Que é muito ruim para todos nós, né? Homens e mulheres. Mas, até isso, talvez, esteja mudando, né? Eu vejo também uma medicina aflorando de outra forma. Uma influência mais oriental, talvez, nessa questão. Os laboratórios em cheque, em várias frentes, né? Médicos também se rebelando, né? Também tem uma mudança grande aí que... Tem. E, de novo, tem os dois lados, né? Tem um excesso de medicamento que as pessoas tomam alucinadamente. Alucinadamente é o termo que tem muitos que são justamente para desalucinar ou para ficar mais calmo ou ficar mais agitado. Enfim, esses psicofármacos. Mas, também, há um excesso de medicação, por um lado. E, por outro lado, a gente tem essas medicinas alternativas que, sim, estão respondendo a muita coisa e de forma muito eficiente. E que é bárbaro, é bárbaro. Sei lá, eu me trato, por exemplo, com acupuntura direto. Então, eu acho que dá para evitar uma porção de porcaria que a gente põe no corpo, dando espaço para o natural, para aquilo que vem dessa medicina. Eu acho que isso é bem legal. E, isso que a gente está falando, né? Assim, esse princípio, essa mudança mítica, esse princípio feminino, ele está aparecendo em diversas frentes. Tem um grupo, eu não conheço em profundidade, mas é um grupo que está ligado ao Hospital do Servidor Público de São Paulo, que é um grupo multidisciplinar, mas dirigido por médicos, médicas, né? Por acaso, são mulheres, que é o grupo de cuidados paliativos e qualidade de morte. Então, são doentes, terminais e que é todo um grupo dentro de um hospital público que trabalha para dar a melhor vida possível nesses últimos tempos e uma boa qualidade para a morte. Que legal. Isso é uma coisa muito... Totalmente inédita, né? É, pois é. Totalmente fora da... E está acontecendo, né? Isso, eu acho que... Então, a gente vê pipocando em vários setores, em várias áreas, uma alternativa a esse modelo que a gente está falando. Então, é isso que a gente fala, né? A gente tem achado que é como se esse novo paradigma, esse novo arquétipo feminino, estivesse pipocando do melhor do princípio feminino. em diversas áreas, meio subterrâneo, meio um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas tá. E ele penetra ou aflora mais facilmente hoje no homem também, vocês acham? Muito, muito. Muito, muito. A gente vê homens, por exemplo, que tomam conta dos filhos, no caso de um divórcio, que ficam com as crianças, né? A própria relação dos homens com as crianças está muito diferente do que era, sei lá, quando eu era menina, ou mesmo há 20 anos atrás. Eu acho que sim, o homem está dando espaço para que esse... Os laços de ternura, essa coisa toda, esse afeto, cresça, tenha espaço na vida. É bem legal também. Hoje eu vi uma coisa interessante, eu estava no metrô, né? E estava esperando, sentado. Aí apareciam dois rapazes jovens, nenhum tipo de homossexual, pareciam bem heterossexuais. Aí eles estavam conversando, e um pegava no outro e tal. De repente, eles deram um abraço, assim, muito afetivo. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, que bacana, né? Há um tempo atrás, as pessoas teriam... O homem não faria isso. Teria nem espaço, né? Ia morrer de vergú. É. A sociedade poderia. Então, assim, é muito legal isso ser possível, né? E eu acho que é muito libertador para vocês, homens. Por exemplo, não poder demonstrar afeto para um outro homem, porque pode ser taxado de homossexual, vai ser uma coisa horrível. Horrível. É verdade. Isso puxa uma reflexão. Não, eu mesmo, se eu pensar bem, acho que nos últimos anos eu beijo mais meus amigos, abraço e beijo mesmo, do que talvez a vida toda passada, né? Onde a gente tinha uma cultura mais limitante mesmo, né? A gente tinha um formalismo, uma distância maior. Eu lembro que meu pai era um homem muito afável, muito terno e tal, mas ele não beijava meus irmãos. É, exatamente. Exatamente. Um contato que era materno, né? Não tinha... É, é uma mudança, uma sagrada. O que que levou a vocês a escreverem o livro e compartilharem isso? Bom, nós estávamos nesse grupo, né? Estudando o campo e um dia a Cris me emprestou um livro chamado Jardim Sagrado, um livro muito legal. Eu adorei e eu saí de férias, li de férias. Quando eu voltei, eu liguei para ela e falei, vamos fazer a mesma coisa, porque estava na hora. Aí ela topou e a gente não sabia bem o que fazer, mas a gente sabia que a gente queria entrevistar mulheres que lidavam com o sagrado aqui em São Paulo. A gente tinha mais ou menos essa ideia do perfil que a gente estava buscando. E começamos com isso e aí foi um processo de descoberta, o que foi mais legal. A gente não tinha muita certeza do que fazer e foi super gostoso, foi uma aventura. E vocês escreveram isso no livro, né? Escrevemos esse primeiro livro, O Feminino e o Sagrado, Mulheres na Jornada do Herói, em 2010. E agora a gente lançou esse ano um pequenininho, o Mulheres na Jornada do Herói Pequeno, o Guia de Viagem, que é um livrinho pequenininho assim. Só uma síntese do outro, mas com algumas coisas que a gente veio descobrindo ao longo desses dois anos que a gente tem feito palestra. Fizemos o blog, essa coisa toda. Mas aí a Sama me soprou aqui que vocês escreveram no livro um capítulo sobre a história do próprio livro. Fizemos. Por que vocês decidiram fazer isso? Porque, assim, a gente pediu para as entrevistadas contar sobre a vida delas. Elas contaram e foi super bacana, contaram muitas coisas e a gente colocou a vida delas no livro. A gente achou que não tinha nada a ver pedir para outras pessoas fazerem e a gente não fazer a mesma coisa. E o livro em si era uma história e essa história de como aquilo aconteceu. Então, nós fizemos essa nossa história também e colocamos. É o último capítulo. A gente tem uns pedaços dos e-mails que a gente trocou, umas impressões de como foi fazer e por aí afora. É, acho que... É um depoimento pessoal, na verdade. A gente fez as entrevistas e tal e elas contaram coisas bastante particulares, períodos doloridos da vida delas. E, inclusive, algumas falaram assim, nossa, nunca falei isso nem para ninguém muito... Até não falava isso alto para mim há muito tempo. Então, assim, quando a gente voltou dois anos depois para pedir autorização para o livro, né? Para publicar, muitas delas tiveram medo, né? Porque é uma exposição. Poxa, se ela, né? E, assim, algumas delas, teve uma que foram oito meses para ela topar. E ela falava assim, a gente falava com ela por telefone e ela falava, Cris, espera, dá mais um tempinho. Eu ainda tenho tempo para assinar, né? Eu quero, mas eu ainda estou com medo. Eu estou conversando com o meu analista. Então, foi assim, foi todo um processo. E aí a gente falou, poxa, elas se expuseram. Elas tiveram essa coragem. Todas estão com nome. Todas, ninguém tem esse pseudônimo, nada. Eu falo assim, nós temos que nos colocar também. É justo com elas. Que legal. E como foi uma jornada para nós escrever o livro, a gente... Relatou. Relatou. Que é a décima sexta história do livro. Que legal. E vocês mencionaram o blog. Deixa eu botar aqui para o pessoal ver. Deixa eu trazer para cá. O blog está aqui, ó. O Feminino e o Sagrado, blogspot.com.br. Aqui tem o livro também. O livro está aqui. Feminino e o Sagrado. É, aí do lado tem as páginas, se quem quiser ler as primeiras páginas... Estão aqui disponíveis? Isso, estão aí disponíveis as primeiras páginas dos dois livros. Estão aqui vocês no Diálogos de hoje. Vocês escrevem para cá? Se a gente escreve para o blog? No blog? Direto. A gente adora. A gente escreve sobre tudo. Como é que é a relação de vocês com essa parte digital aqui? É, eu faço comunicação visual. Então, por exemplo, essa figurinha que é lá em cima no blog... Essa aqui? Essa é uma figura que foi desenhada pela Cris. Eu recortei, porque ela não é bem assim. Aí eu coloquei as... Enfim, eu fiz o desenho em cima dos desenhos dela. Então, nisso também a gente tem uma parceria, né? Eu desenho no computador. Eu trabalho no computador os desenhos que ela faz e alguma coisa que eu faço. Então, a gente... Que dupla você, né? E o blog virou um outro trabalho para a gente. Porque, assim, na verdade foi uma pessoa que falou Vocês precisam ter alguma coisa na internet. E aí a gente começou em... A gente foi em julho de 2010, junho, sei lá. A gente posta quatro vezes por semana. E tudo que a gente posta é conteúdo nosso. A não ser alguns amigos que escrevem alguma coisa que a gente acha bacana e a gente pede autorização e publica. Mas o resto é... E a gente escreve sobre tudo que nos interessa, né? Então, é mito, psicologia, feminino, os oráculos... Poesia, filme, livro... E qualquer coisa que venha à cabeça dessa área. É terapêutico isso, né? É muito gostoso. É muito divertido. É muito gostoso. E, assim, aí a gente já começou a ter muito contato de pessoas, né? Porque a gente começou a ver que tem uma entrada legal no blog. Começa a ter uma interação. Receber e-mail ou contato de leitor é uma coisa muito legal. Há um tempo atrás, um homem de Imperatriz, no Maranhão, falou que está fazendo um trabalho com o grupo dele de espiritualidade usando o nosso livro. Que legal. É uma delícia ter um feedback desse, né? Claro, é uma delícia. Muito bacana. Alguém foi assim, virou para vocês e falou, não façam isso. Não entrem nessa... O que vocês vão mexer nisso? Mas para quê? A gente não contou para ninguém. Vocês simplesmente fizeram. Nenhum momento. Ninguém falou isso? Vocês são loucas. Para que vocês vão mexer nisso? Não. Não, porque a gente não contou, né? Não contamos para ninguém. Não está perguntando para ninguém. Não contamos, não perguntamos, vamos fazer. Nós falávamos no grupo, no círculo de mulheres que a gente tem. E aí é beleza. Porque está todo mundo, todo mundo meio que se envolve em projetos malucos, assim, quando começa a compartilhar a maluquice. É engraçado que quando a gente começou a convidar as mulheres, a maior parte delas a gente não conhecia. E a gente mandava e-mail dizendo, olha, nós somos duas e queremos entrevistar você, você contar a sua história, para a gente escrever um livro. E como é que vocês escolheram essas mulheres? Foi uma coisa assim, algumas a gente conhecia de nome, por livro, uma foi contando para outra, algumas pessoas foram sugeridas por outras pessoas. Indicação. Mas foi muito interessante porque, assim, todas disseram sim. A gente fala, mulher é um bicho maluco mesmo, né? Duas desconhecidas. Eu também acho, Cris. Eu vou registrar que eu também acho. É um bicho maluco. Porque abri a sua história, a sua casa, para duas desconhecidas que disseram que vão escrever um livro. E foi muito legal porque, no dia do lançamento na Livraria Cultura, algumas delas disseram, eu só consegui realizar, que vocês iam mesmo fazer o livro agora. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Na hora que viu. Na hora que... Na hora que vocês viram o livro na estante. Na verdade, quando a gente terminou o livro, a gente falou para ele, né? O seu livro. O senhor quis ser escrito, nós fizemos a nossa parte. Então, agora o senhor acha uma editora. E foi assim mesmo, viu? É mesmo? É. Nós mandamos para três editoras e dois meses depois uma... Falou. Fechou. Vamos fazer. Vamos fazer. Qual que é a editora? É a editora Ágora do Grupo Suns. É legal. Foi a nossa madrinha, que é a Edith Elleck. Que legal. Que leu o livro e quis publicar. Muito legal. Como é que foi a experiência de subir, de ir ao TEDx da Luz? Que foi um evento especialíssimo, assim. Teve um astral todo feminino lá. Desde a concepção que a Mariana começou há um ano atrás, antes do evento. Como é que foi? Como é que foi a experiência para vocês? Nossa, foi super legal. Foi super. A Mariana a gente conheceu, através do livro ela entrou em contato com a gente, nos conheceu. E na hora a gente já sentiu uma empatia com as ideias dela, com aquilo que ela queria fazer e tudo mais. E aí no TEDx foi assim, sabe? Quando a coisa realmente concretiza. Porque é uma porção de gente bacana, falando sobre coisa muito legal, muito nova. E gente que dá a cara para bater, né? Não é que está falando lá de uma coisa em estudo. Não, é gente que realmente está fazendo, está lá. E que tem uma, vamos dizer assim, uma linha de pensamento que converge, afinal de contas. Uma maneira de se colocar num mundo aberto e integrativa, que é bem legal. E foi super bonito, porque foi lá no parque do Ibirapuera, né? Foi, na Uapaz. Na Uapaz, um dia muito bonito. Então, teve uma coisa... Eu acho que a gente tem uma... Tanto eu quanto a Bia, a gente tem uma coisa... Uma apreciação pela estética, né? Pode ser simples, mas... E foi muito bonito. Foi muito legal estar lá. Deu um frio na barriga danada, porque o problema é o tempo, né? A gente falar... Vocês falaram em 14, 15, 15 minutos, eu acho. Mas a gente curta, assim, para chegar nos 15 minutos, né? A gente começou um pouquinho maior, né? Esse foi um grande desafio mesmo, botar tudo que vocês têm para colocar durante o tempo. Vocês parece que fizeram tão bem ali, né? Foi, mas aí, assim, é o que fica de fora, né? O que fica de fora. Aí você vai pegando... Ah, eu vou deixar aquilo de fora. E a gente ia fazer, na verdade, uma coisa diferente. Nós íamos fazer uma palestra sobre a jornada do Herói, que era o que a gente sempre estava fazendo. E a Mariana nos desafiou a falar sobre a feitura do livro, o que a gente tinha aprendido com o livro. Então, era um trabalho, era uma coisa diferente. Mas foi fantástico para nós duas, porque nós começamos a refletir sobre tudo que a gente vinha aprendendo depois do lançamento do livro. E a gente viu que... Na verdade, a gente entendeu melhor o livro que a gente fez, acho que um ano depois de ter lançado. Que legal. E foi justamente depois desse TED, com essas coisas, dessa seleção do que a gente ia falar, que a gente começou a pensar em algumas coisas que tinham acontecido no decorrer, uma coisa leva a outra, e mais ou menos ele gerou o segundo livrinho. Foi. Esse segundo livro que nós fizemos, que é uma síntese também. É uma síntese da jornada do Herói e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre essa coisa do modo feminino e o que a gente chamou do fluxo do rio, que é essa coisa de seguir o que a coisa está pedindo. E foi a partir da reflexão sobre a palestra do TED. Eu costumo dizer que o ecossistema do TED é um ecossistema onde todo mundo ganha alguma coisa ali, mas eu costumo dizer que o palestrante que se debruça sobre o modelo do TED realmente se permite absorver o modelo sem lutar com ele e fazer essas escolhas que vocês falaram, é o cara que mais ganha nesse ciclo. Porque ele faz uma reflexão sobre o saber, sobre o desejo de passar, o que ele tem desejo, o que é mais importante, o que é menos importante para o público, e acaba sendo o cara que mais ganha nesse ciclo. É verdade, né? Exatamente isso que você está falando que foi. Porque você é obrigado a fazer uma síntese. É uma coisa meio japonesa, né? O zen. É, é super. Quais são as cinco coisas que você fica, se você tiver cinco, se você só puder ficar com cinco coisas na vida? Essa pergunta é uma questão bastante interessante, porque ela dá margem a uma criatividade muito grande e realmente você selecionar e descobrir coisas novas. É, e refletir, nós ficamos bastante... Assim, não foi um trabalho rápido, a gente ficou muito tempo debruçadas nisso. E a gente, porque assim, a gente está super bem, mas nós duas somos teimosas para caramba. Então, enquanto a gente não chega, ela me convence do que ela está pensando, ou a gente chega numa terceira coisa, nós não paramos de discutir. Então, foi assim, o que é essência? O que é essencial? O que a gente precisa dizer de essencial? Onde está o nosso ouro? Então, foi um... A gente passou por um túnel aí, um estreito. Mas foi ótimo. Eu contei aqui um episódio, bem no começo, acho que, da nossa série, que a gente organiza o TEDx na Vila Madalena, que ajuda outras pessoas a organizarem outros TEDx no Brasil. Mas eu fui convidado pelo pessoal de Goiânia, eu estou vendo que o Léo Guedes está aqui, inclusive, para fazer uma apresentação de abertura do TEDx Goiânia, e depois de outros lá. E eu não tenho a menor vocação para isso, mas eu acabei aceitando o convite, e resolvi fazer a apresentação em oito minutos, porque tem uma grande discussão dos organizadores do mundo inteiro qual é o tempo ideal de uma apresentação. E hoje, pá, era oito minutos nesse... E eu senti exatamente isso que vocês descreveram aqui. Eu ganhei muito mais do que o público que me ouviu. Foi um processo reflexivo fantástico de imersão naquilo que eu queria contar e o que eu achava que seria importante contar ou não. De fato, muito legal. Não é um processo fácil, mas ele é muito rico. Escrever um livro não deve ser muito diferente. Tem um pouco mais de espaço ali, talvez, mas não deve ser nada diferente disso também, né? Tem que selecionar. Tem que selecionar, sim. Tem que saber o que deixar de fora também. Mas, de qualquer maneira, é um pouco... Mas isso me lembra um pouco esse movimento da simplicidade voluntária, sabe? E de ir um pouco ficando no essencial, coisa que eu, particularmente, gosto muito. Que legal. Olha, desculpa, você quer falar? Não, é só essa coisa do livro. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, talvez, de fazer alguma coisa, e aí um livro incluso, é você ter coragem de botar o ponto final. Ah, é verdade. Sempre tem mais, né? Sempre tem mais. Sempre pode aprimorar mais. Sempre pode ficar melhor. É verdade. E, assim, também, se você termina, o que põe no lugar? Claro. Dá um vazio. Ah, põe o próximo. Ou, então, assim, bom, agora a gente já fez, agora vai ser lançado para o mundo. Claro. Então, pôr fim em alguma coisa, também é fácil. Difícil, né? Um filho quase, né? É. Olha, toda semana, a gente recebe aqui o Sérgio Souto. A gente grava um pouquinho antes. O Sérgio é organizador do TEDx Cidade Jardim Belo Horizonte e ele trouxe umas palavrinhas para vocês aqui que eu queria, eu quero reproduzir aqui, ver se a gente consegue tocar aqui. Olha, e como sempre, a gente está com o Sérgio Souto aqui conosco. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo, Maurício. E aí? Como você está? Eu estou ótimo. Está menos calor essa semana em BH? Está. Caiu um chuvinho ótimo agora. Ah, então está bom. Aqui também em São Paulo está melhor. E aí, o que temos de novidade essa semana? Então, como o tema de hoje são as mulheres e esse poder feminino, eu achei um link bem interessante para compartilhar hoje com o pessoal que está assistindo a gente. Tem um dado dos Estados Unidos que diz que apenas 15% das mulheres que entram nas universidades escolhem uma área que tenha a ver com ciências, tecnologia, engenharia e matemática. E 11% dos engenheiros são mulheres. Daí, três mulheres resolveram criar uma empresa que se chama Ruminate Toy que elas querem, têm a intenção de estimular uma nova geração de mulheres inovadoras. E esse projeto começou com financiamento coletivo, teve um grande sucesso. E daí elas surgiram com essa empresa que é o seguinte, elas resolveram criar kits para as meninas, para as crianças, mulheres, criarem as suas casinhas de boneca, mas ao mesmo tempo lidarem com circuito elétrico, fazer funcionar luzes, ventiladores, para elas terem esse estímulo desde cedo. E elas criaram essa empresa justamente por experiência própria, porque essas três mulheres, elas tiveram essas experiências quando foram crianças. Elas até citam no site aqui que uma delas cresceu no laboratório do pai, meio a robôs, a outra resolvia desafios de matemática com o pai também, e a terceira brincava muito de Lego com o irmão, construindo edificações. E na casa dela não tinha essa diferenciação por gênero para os brinquedos, né? Então elas cresceram muito estimuladas a se desenvolver nessa área. E elas resolveram criar essa empresa justamente para isso, para tentar fazer com que os pais pudessem estimular as suas filhas pequenas a entrar nessa área que é predominantemente masculina, né? E também fugir de brinquedos mais convencionais, tipo Barbie, essas coisas, né? Cara, isso aí era um brinquedo de menino, de moleque na minha época. Até aí as mulheres estão entrando? Que coisa? Olha só, cara. Olha isso aqui, meu. Olha isso aqui. Que legal, né? Que ideia bacana. E elas dizem que a gente vai conseguir encarar esses desafios tecnológicos do futuro se a gente tiver mais mulheres nesse ramo, nas impostas, e criando mais, sendo mais inovadoras. Genial, cara. Tudo a ver. Muito bacana mesmo. Essas mulheres, quando fazem, fazem direito, né? Que bacana. Muito bom. E é uma empresa do Vale do Silício, então tem toda essa vibe meio bem inovadora de startup, de querer fazer o diferente. Eu achei bem interessante, assim. Acho que é um assunto que vale discutir, né? Eu até lembrei do Gustavo Santos, que a gente trouxe aqui para BH para dar um curso de place branding. E ele tem uma filhinha pequena, né? E ele até comentou na época, assim, que ele não deixa a menina brincar com Barbie de jeito nenhum. A menina é fissurada com a boneca porque ele proibiu terminantemente a Barbie dentro de casa porque ele não concorda com os conceitos. Acho que ele ia dar também esse... Gustavo, meu vizinho, não? Gustavo, seu vizinho. Exatamente. Gente boa. A filha dele é uma figura, cara. Figura. Genial, cara. Adorei. Muito bom exemplo, cara. Muito bacana. Muito bom. Olha, isso aí, né? Semana que vem tem mais. Com certeza. Obrigado, Sr. João. Obrigado, seu abração. Outro. Não é... Muito legal, né? O que rola no mundo hoje e a criatividade podendo abrir... Quebrar paradigmas, de verdade. Quebrar paradigmas. A primeira sensação que eu tive na hora que o Sérgio mostrou isso é um pouco assim... Opa, estou invadindo meu espaço. Mas depois tem todo um... Eu acho que tem toda uma parte inclusiva dessa história que parece que... Essa coisa de brinquedo tem umas coisas assim... Eu tenho um neto, né? E... Porque não se dá boneca para menino e não se dá carrinho para menino. Como se homem não fosse pai, a mulher não dirigisse. Exatamente. É um negócio idiota também, né? É um idiota que eu come. Muito. Então, assim, é bacana. Quanto mais imaginativa, ampla e diversa for uma infância, mais vai... Muito mais. Vai ser uma pessoa bacana e rica, né? É, e é essa história. O homem não usa rosa, o homem tem que estar sempre azul, essa coisa toda. E que vai castrando você e vai te... Empobrecendo. Totalmente. Totalmente. O que vem depois agora? O que vem agora pela frente? Pode falar? Estamos embarcando em outras pesquisas, mas que a gente ainda está tateando, mas está uma coisa muito... Acho que vai ser muito, muito divertido, muito bom. Já estamos com umas ideias, assim, envolvendo de novo um mito, histórias de vida, mulheres, mas de uma outra maneira agora. É, a gente não fala, não é porque não quer falar, é porque a gente não sabe mesmo. Não acho que é segredo. A gente está fazendo ao fazer, né? Então, na verdade, isso é legal. A gente vai fazendo ao fazer. É legal isso. Você se permite, né? Você não precisa ter um planejamento tão rígido, né? Como a gente sempre... A gente não tem planejamento ponto com. Não é mais que isso. Estou vendo assim. Não temos. Então, é bem... A coisa vai acontecendo. Entende? Então... Os homens não conseguiriam trabalhar com vocês. Acho que não. Ficariam malucos. Mas é muito divertido. Eu imagino. É bem gostoso. É bem estimulante. Muito legal. Adorei bater um papo com vocês sobre isso. Eu queria mais. Eu queria mais aqui. Foi muito bom. Foi muito divertido. Obrigado, viu, Cris. Obrigada a você. Foi ótimo. Muito bom. Obrigado, Bia. Obrigada a você. Foi um prazer receber vocês aqui. Muito gostoso. Muito legal. Olha, e vocês que tiveram com a gente aqui, muito obrigado por mais esse episódio. O número 51. O ano está acabando. E a gente fica duas semanas sem o Melhor do Mundo X, por causa dos feriados aqui em São Paulo. Tem uma reformulação também que está sendo feita aqui. E a gente volta daqui duas semanas. Então, até lá. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.